Música Falaremos agora com Dino Polipo, o qual é sócio proprietário da Exito Securitizadora, sediada em Joinville e o assunto será sobre as securitizadoras. Veja só. O que é uma securitizadora? Uma securitizadora de crédito nada mais é do que uma empresa construída na forma de uma SA, atuante no mercado financeiro, onde temos como objetivo atender aquelas empresas que fazem suas vendas a prazo e tem a necessidade de receber à vista. Na outra ponta, nós trabalhamos também com clientes investidores, que é esse cliente que busca uma diversificação para aplicar os seus recursos, a poupança, enfim, onde nós temos boas opções de investimento nesse sentido também de diversificação de carteiras. Qual é a sua finalidade? A finalidade de uma securitizadora justamente é atender empresas que vendem a prazo e para cobrir o seu gap de caixa tem a necessidade de receber à vista. Aí que nós entramos, compramos recebíveis dessas empresas e acreditamos à vista o valor deles. O que significa securitizar? Securitizar nada mais é do que nós, securitizadoras, irmos ao mercado, comprarmos recebíveis de empresas e usarmos isso como lasto, ou seja, como garantia, para emitir um título meu, um título de emissão própria, onde esses recebíveis são a garantia desse título. A securitização pode ser aplicada em que tipo de crédito? Em todo crédito, na realidade, uma securitizadora, ela não fornece crédito, ou seja, ela não fomenta mercado, ela não dá capital de giro. Uma securitizadora, ela somente compra recebíveis de empresa. Ou seja, aquelas empresas que vendem a prazo os seus produtos ou serviços, têm necessidade de receber à vista, é aí que nós entramos, nossa finalidade é essa. Quais são as vantagens? A vantagem para os nossos clientes tomadores, ou seja, aqueles que vendem seu produto ou seu serviço a prazo, é ter a certeza de recebê-los à vista através de uma securitizadora de crédito. Nós, como ex-securitizadora, também colocamos como um diferencial de mercado uma grande vantagem para os nossos clientes investidores terem a certeza de aplicar, de comprar um título, de comprar uma debênture, com a certeza de recebimento, com uma taxa pré-fixada ou pós-fixada em cima de o CDI, uma rentabilidade bem acima do que o mercado hoje está ofertando. Assim como as empresas de crédito, as securitizadoras também precisam de autorização do Banco Central do Brasil para poderem atuar? Não, nós temos o órgão que regula as securitizadoras e que controla, que fiscaliza, é o COAF, que é o conselho que é responsável pela lavagem de dinheiro no Brasil. As securitizadoras trabalham somente com empresas ou também com pessoas físicas? A securitizadora de crédito, ela atende nas duas pontas. Eu atendo a empresa, ou seja, a pessoa jurídica, que tem necessidade de vender o seu recebível, receber à vista, e na outra ponta eu trabalho com pessoa física e jurídica. Que outra ponta é essa? É a ponta do investidor, a ponta do aplicador, onde o cliente me procura com o intuito de diversificar a sua carteira de investimentos. Quais são os serviços oferecidos pela Exito Securitizadora? A Exito, nós, como toda securitizadora, nós somos monoproduto nas duas pontas. Numa ponta eu só antecipo o recebível de empresa, na outra ponta eu vendo um produto meu, um título, como já explicado, que é uma debênture, que eu oferto para o meu investidor, onde eu capto o recurso do mercado através da debênture. O diferencial da Exito Securitizadora, hoje, no mercado, seja a região de Joinville, inclusive temos clientes em outros estados, é praticidade, agilidade no atendimento do cliente. Porque o cliente, quando ele tem um gap, ou seja, ele tem uma necessidade no fundo de caixa, que ele precisa de recurso, ele precisa desse recurso não para hoje, mas muitas vezes para ontem, para atendê-lo, então é aí que nós entramos. Nós somos ágeis, nós primamos pela qualidade no atendimento e, principalmente, pela agilidade, que é o que interessa para o meu cliente. Primeiro, buscar idoneidade. De que forma se busca idoneidade? Não tem outra maneira, tem que ir a mercado, tem que pedir informações, referências, enfim. Porque, como todo segmento, nós temos securitizadores e temos securitizadoras, então temos que pesquisar. Obrigado. 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 Obrigado.